Viu? Não, aí, soltar do lado, Rafael. Não, é lá. A senhora é a senhora. Já está todo o meu pé. Agora eu vou voltar do lado do meu pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gente, agora começa mais um vídeo de águia de Tancando. Gente, agora começa mais um vídeo de águia de Tancando. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí